Antes de começarmos o vídeo, eu quero te fazer um convite. Quer fazer um mapa astral? Saber tudo sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro? Sua missão de vida, os planetas que te regem ou até mesmo o seu número da sorte? Pessoal, nós vamos fazer uma turma e vamos criar um mapa astral com uma renomada astróloga, tá? E pra você participar é muito simples. Vai no link da descrição, no Fale Comigo, me chama no WhatsApp e fala que quer participar que em breve eu estarei te colocando num grupo de WhatsApp pra quando a gente for fazer o lançamento do mapa astral. Você vai descobrir várias e várias coisas sobre a sua vida, sobre crescimento pessoal, motivação interior, características fundamentais, sentimental, enfim, você vai descobrir o seu eu exterior, tá? E vai ser por um preço muito acessível, porém, são pouquíssimas vagas. Clica aí no link de Fale Comigo na descrição e me chame no WhatsApp. Valeu! Cigana Sara Zahad faz novas previsões e revela quem será o novo presidente do Brasil, visto que agora as eleições estão cada dia mais perto, né? Já é nesse domingo aí, caso seja o segundo turno, né? Vai ser a primeira etapa. Roda o vídeo da Cigana Sara Zahad. Eleições presidenciáveis Brasil 2022. 22. 22. 22. Bom, pessoal, eu tenho uma carta direcionada ao atual presidente da República e outra carta ao ex-presidente, o então presidenciável Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu conversei muito com a espiritualidade hoje, antes de fazer esse vídeo, e as informações que eu tive sobre os candidatos da terceira via, a Simone e o Ciro. Primeiro que sobre o Ciro, eu já fiz alguns vídeos aqui neste canal. A Simone, daqui a 15, 20 anos, ela terá um espaço na política brasileira muito grande, só que ela tem muito o que aprender ainda. Todos nós estamos num aprendizado constante. Isso foi o que a espiritualidade me passou. Assim como o Ciro está usando a estratégia totalmente errada dentro da campanha dele. Então, eu vou focar nos dois candidatos mais expostos e visíveis hoje e também nos candidatos que, no fundo, no fundo, estão causando toda essa situação, população vezes barbárie. Então, por isso, eu não vou falar do Ciro, que eu já fiz dois vídeos dedicados a ele e nem da Simone. Bom, primeiro que eu tenho aspectos nesse jogo que me falam de um período eleitoral bem complicado. Bem complicado mesmo, complicado em termos de notícias, de fake news, de fofocas, de perdas. Teremos alguns nomes importantes na política brasileira que, inclusive, não vão conseguir reeleição. Lembremos também que não adianta trocar o presidente se deixarmos o Congresso Nacional do jeito que está. Vamos nos unir e tirar o centrão de lá, pelo amor de Deus. Vamos nos unir para mudar a vergonha que é o Congresso Nacional na atualidade. É claro que tem exceções, é claro que tem políticos que estão lutando por um Brasil melhor, mas a maioria está corrompido diante dos poderes que tem. Isso se tratando de deputados, federais e senadores. Nós podemos tirá-los de lá. Mas vamos ao jogo. Primeiro que há uma grande transformação e algo muito inesperado vai acontecer. Isso vai trazer um tumulto muito grande no Brasil. O então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vence as eleições de 2022 no primeiro turno com uma média entre 68% e 72% dos votos válidos. Eu não sei se dentro dessa porcentagem será comparado ele e apenas Bolsonaro ou se fará um apanhado total. Então, me perdoem se eu errar com a porcentagem, mas fazendo uma conta geral, eu vejo ele vencendo com pelo menos, mesmo que contem em votos nulos, em brancos, em branco, enfim, com uma vantagem de 72% no primeiro turno. Bom, a maioria dos brasileiros hoje consegue perceber o quanto o atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, destruiu as instituições brasileiras, roubou! Sim, ele é ladrão, genocida, ele matou pessoas com a sua omissão, ele fez o Brasil ser manchete vergonhosa em jornais no mundo inteiro. Não tem um só país que o líder respeite o atual presidente da República, que, por sinal, não me representa. Eu sou cigana, mãe de viado, não sou evangélica, e isso não é ser parte da família tradicional brasileira. Mas vamos ao jogo. A carta que representa aqui o atual presidente, a carta 38, saiu do lado da 30 e da 23. Ele vai ter uma derrota vergonhosa. Só que é o seguinte, pessoal, nós teremos muito tumulto nessas eleições, pois nem ele, nem os apoiadores, nem as pessoas que acreditam nele, vão aceitar essa derrota. E isso vai trazer um caos muito grande. No canal do senhor Ailton de Godói, Política Nossa de Cada Dia, que, inclusive, convido a você a ir lá conhecer, tem alguns vídeos meus lá também, ele disse uma coisa que, para mim, é muito coerente. Se você é contra o atual governo, que deve ser, porque quem apoia genocida, quem apoia ladrão, já dizia minha avó, quem se mistura com porco, farelo come. Vá votar com a bandeira do Brasil, com a camisa do Brasil, não exponha seu voto, não se exponha nas ruas, porque, realmente, nós vamos ver muitos ataques, e, principalmente, muitos machos tóxicos. Inclusive, o que eu vejo aqui é uma cena... É uma cena muito difícil. Por quê? Porque eu vejo um homem, se dizendo um cidadão de Deus, batendo em um rapaz jovem, por estar com a camisa do PT. Isso é algum Estado brasileiro. Então, o tumulto, ele será muito grande, inclusive em Brasília. Nós vamos ver, sim, pessoas tentando invadir sedes do governo. E isso vai trazer um certo pânico para a população. E podem ter certeza, pelo menos 50% dessas pessoas estão sendo pagas. Antes das eleições, ainda vão surgir muitos escândalos. Escândalos esses que envolvem, inclusive, uma mulher. Os podres vão feder e vão subir, como nunca aconteceu antes. O que me preocupa aqui não é mais a derrota do atual presidente. porque em oração, em questionamentos, a espiritualidade já me deu a resposta. O que me preocupa aqui são as atrocidades que alguns brasileiros vão sofrer por pensarem diferente, por serem diferentes. vai haver uma ação vai haver uma ação de contenção policial e judicial no dia das eleições. Então, vamos ter um dia 2 de outubro muito tumultuado. Um dia 2 de outubro que trará assim, para nós brasileiros, além de sermos matéria no mundo o mundo inteiro será uma eleição libertadora, sim, mas também será uma eleição que vai fazer muitas pessoas passarem vergonha no mundo inteiro. Vai demorar a cair a ficha da maioria das pessoas. A carta 4, na cartomancia mundial, representa o nosso país. A carta 6, as turbulências, aqui fala de confusão, aqui fala de muita briga. Pessoal, brigas isoladas, isso não significa que o Brasil inteiro vá brigar, né? Isso não significa que vá ser noticiado nas mídias convencionais, isso não significa que vai estar escancarado para todo mundo ver. Mas em muitas localidades brasileiras haverá muito tumulto, inclusive no dia das eleições nós teremos arrastões em algumas... Bom, amigos, deixe a opinião de vocês aí nos comentários, deixe aquele like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.